Música Não há outro igual a ti Jesus, meu desílio Teito que tu és a tua Teito que tu és a tua Não há nada por mim Eu quero ir Eu quero ir com essa vida Eu quero ir jogar o vivo Eu quero ir com essa vida Jesus, meu desílio Eu preciso Jesus Eu preciso Eu vou fazer o senhor, senhoras e senhores, vai o que se repetir. Eu vou fazer o senhor, senhoras e senhores, vai o que se repetir.